Deus dá Deus tira Ele é luz e Ele é treva ların. Querem tentar me parar Deus dá Deus tira Ele é luz e Ele é treva Querem tentar me parar Querem tentar me parar Querem tentar me parar Um gajo chegando dizendo pra dama Pra não me ligando, chegando bem cedo Mas chego atrasado, querem tentar me parar Dessa forma não vai dar Estou muito alto, estilo a Gabi Conta Nessa vossa escola ninguém me bonda Eu lanço bomba em medança dos combas Com a dama comigo, rebola na conta Sucesso do gordo, vem de cima Antes bebia, comia galinhas Hoje eu bebo petusco, garinhas Odijo Santana, tá cheiro de libres Conta do prado e do lilas Sucesso gira na família Essa tua dama é muito magala Ela me chupa, mas diz que te ama Tua realidade está muito alterada King withy na balula com uma bula Ela pula, pula, numa pula, pula Cala tua boca, isso aqui é balula Deus dá, Deus tira Ele é luz e ele é treva Querem tentar me parar Querem tentar me parar Querem tentar me parar Querem tentar me parar Deus dá, Deus tira Ele é luz e ele é treva Querem tentar me parar Querem tentar me parar Querem tentar me parar Querem tentar me parar Sou endoplasmático tipo retículo E a moto é sensível e eles são ridículo Conhecimento que vem do fascículo Rap estão embaixo, parece testículo Lírico, foco no game, está típico Cínico, Bruno no rap, traz químico Hídrico, carga o sangue pro rap ventrículo Nós na zona como andamos, único A antologia está profissional Possuímos segredo que destrói em lar Vocês dá mais sono e abrem as pernas Show de coque e até parece bar Tirei um mano em longe desse bar A tua belita só se viu de azar Pra além de aparência, repens dessa banda Se investem na coca Edson está no máximo, com brilho na cara E um ouro na boca Pergunta pra Havana Por que é o que o sucesso na banda sufoca? Bia está no mapa Isso aqui é balula, pois chega na boca Lutas pra fama, eu só quero cachê No money, no work, nunca vais me ver Levei o nome da banda na TV Obrigado CEO, Yadubier Eu e o Bavana e o Bruno Vamos meter esses raps a ver fumo Entrei no ginásio e só quero dar bornos Não brinca comigo Sua lei do retorno é melhor esquecer Ninguém vai nos fazer frente Tô com Bavana, também já tô gordo Comprei uma K Matei alguns old e tudo o que cantares comigo dissolvo Ninguém sem foco querem comparar Não vão me parar Se vendem por birras, pagam pra atuar Tenho boa vida, não espero o Natal Sou criticado por ser mais frontal Dedo do meio, não paga as minhas contas Eu não sei Deus dá, Deus tira Ele é luz e ele é treva Querem tentar me parar Querem tentar me parar Querem tentar me parar Querem tentar me parar Deus dá, Deus tira Ele é luz e ele é treva Querem tentar me parar Querem tentar me parar Quero tentar me parar Quero tentar me parar